Proposta para sala de jantar masculina. Um ambiente aconchegante e ao mesmo tempo moderno e personalizado. Aqui a gente optou em colocar uma mesa redonda de 1,10m, está na madeira, a madeira que vai dar um aquecimento para o ambiente. Como a mesa mede 1,10m, o ideal são quatro cadeiras, que aqui no caso a gente colocou poltronas, que elas estão revestidas no couro preto, com o pé na madeira. Então olha o contraste que bacana da madeira com o couro preto. Logo aqui atrás, para acompanhar as curvas do ambiente, para deixar esse ambiente masculino mais leve, a gente colocou uma poltrona, que é a poltrona Lapa, que ela é estudada pelo Alexandre Casper, que ela está no couro caramelo, com os pés no preto fosco. E essa poltrona acompanha o puff. Logo aqui atrás, um espelho oval, com a borda na madeira. Tem se utilizado muito, gente, espelhos apenas apoiados no chão, para aquelas pessoas que não querem furar a parede. E dá super estabilidade. E aqui, como um ponto de apoio, tanto para a poltrona quanto para a sala de jantar, esse bar carrinho, que é um bar carrinho que também ele é assinado, ele está aqui na madeira preta. Essa madeira preta está conversando com a cadeira, com a poltrona. E olha a curvatura. Então, por mais que a gente tenha elementos de cores fortes, o couro caramelo, o preto, a madeira, essa força, essa frieza, ela é quebreada aonde? Na curvatura dos outros itens. Então, é uma proposta que ela é mais moderna, ela é mais masculina, é uma proposta forte, imponente, e ideal para espaços compactos, mas para você que tem um espaço um pouco maior, a gente pode pegar a mesa maior, tanto na retangular, quanto na redonda. Então, vou fazer o convite para vocês virem conferir esse ambiente aqui de perto. E muito mais, a gente está localizado na Avenida Presidente de Castelo Branco, número 1212. E siga Castelo Móveis também na nossa página no Instagram. Tchau, 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 tchau.